Um bico tem a galinha, uma perna tem um saseiro, uma tromba o elefante, no lugar do seu nariz. Um bico tem a galinha, uma perna tem um saseiro, uma tromba o elefante, no lugar do seu nariz. Um bico tem a galinha, uma perna tem um saseiro, 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 uma perna tem um saseiro A boleta tem duas asas batendo no vale e vem A boleta tem duas asas batendo no vale e vem Três pontas tem o triângulo Três folhas o trevo tem Três folhas eu escrevo pra você que eu quero bem Três folhas eu escrevo pra você que eu quero bem Três folhas eu escrevo pra você que eu quero bem Um, dois, três, quatro Por aqui passou o rato Um, dois, três, quatro Pela porta do rato Um, dois, três, quatro Por aqui passou o rato Um, dois, três, quatro Pela porta do rato 1, 2, 3, 4, por aqui passou o rato 1, 2, 3, 4, pela porta do rato 1, 2, 3, 4, por aqui passou o rato 1, 2, 3, 4, pela porta do rato Entrou pela perna do pato Saiu pela perna do brinto O rei mandou dizer quem quiser que conte cinco Entrou pela perna do pato Saiu pela perna do brinto O rei mandou dizer quem quiser que conte cinco 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Seis patas tem a joaninha Seis cordas o violão Seis vezes eu escrevo Seu nome e meu coração Seis patas tem a joaninha Seis cordas o violão Seis vezes eu escrevo Seu nome e meu coração Sete dias tem a semana Numa corriga e sete cores eu vi Sete notas musicais Dó, ré, mi, fá, sol, la, si Sete notas musicais Dó, ré, mi, fá, sol, la, si Sete dias tem a semana Numa corriga e sete cores eu vi Sete notas musicais Dó, ré, mi, fá, sol, la, si Sete notas musicais Dó, ré, mi, fá, sol, la, si Oito patas tem a aranha E também o escorpião Oito palmas eu bati Te chamando no corpão Oito patas tem a aranha E também o escorpião Oito palmas eu bati Te chamando no corpão Fui pedir a São Gonçalo Uma noiva pra casar Dez novas apareceram Nove delas eu fiz voltar Dez novas apareceram Nove delas eu fiz voltar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Novas eu fiz voltar Fui pedir a São Gonçalo Uma noiva pra casar Dez novas apareceram Nove delas eu fiz voltar Dez novas apareceram Nove delas eu fiz voltar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Novas eu fiz voltar Lá na casa da vizinha Tem feijão na panelinha Tem biscoito com café Pra comer com o zezé Come um, come dois, come três, come quatro Come cinco, come seis, come sete, come oito, come nove, come dez Bata a porta e o portão E vai embora com o seu cão Come um, come dois, come três, come quatro Come cinco, come seis, come sete, come oito, come nove, come dez Bata a porta e o portão E vai embora com o seu cão Bata a porta e o portão E vai embora com o seu cão 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 E vai embora com o seu cão